Quando o ZEDU estava doente, a maioria daquelas pessoas que comeram com o ZEDU estavam calados, bem calados. Não viajando para Barcelona, não foram para lá, não, 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 não. Todo mundo estava calado, porque no MPLA existe um tipo de regime que você só vai se manifestar aquilo que foi de acordo com o líder. E todos aqueles que bajularam o ZEDU no tempo dele, bem calados. Vocês lembram desse senhor? Calma, eu vou colocar aqui um senhor aqui, que não sei se vocês lembram desse senhor aqui, mas é um senhor que... Eu acho que ele merece atenção, acho que todo mundo deve, acho que devem lembrar dele, mas está aqui, esse senhor aqui, esse senhor aqui. Eu acho que não que nós tivéssemos uma réplica de vários José Eduardo Santos. Se nós, neste país, pudermos produzir isto, vai ser um efeito importante, porque é um filho raro, ainda bem que nasceu na pátria e sol angolano. Estamos mais felizes e por causa disso vemos que ainda hoje percebe-se quantos países africanos vêm em Angola pela nossa experiência. Eu penso que esta liderança é uma liderança equilibrada, certa, consequente e esclarecida. E é a liderança de reclusão. Vocês lembram desse senhor aqui? Esse senhor, desde que o ZEDU está doente, esse senhor nunca apareceu. Mas era ele que disse que tínhamos que ter réplicas do ZEDU. Bajulador. Naquela altura, ele estava a mamar, a mamar bem. Por isso tinha que falar à toa, tinha que larar a boca à toa, para agradar o chefe. Mas agora, ele tem que agradar um outro chefe, o João Lourenço. Está onde ele? Pessoas comecidas aqui, que falaram de réplicas, de bajulações excessivas, não estão lá. Estão calados. É próprio do MPLA, ok? É próprio do MPLA. É próprio do MPLA. E o João Lourenço está fazendo aquilo que aprendeu com o próprio ZEDU. Ok? O que o ZEDU e o João Lourenço estão fazendo, não é uma coisa imaginável, impossível de pensar, não. Está fazendo a mesma coisa. Só que ele é mais tenebroso, só. Ele é mais tenebroso. Mas ZEDU também é tenebroso, né? Mas ZEDU é que ele é mais. Então, o Gino Carneiro, que é uma festa pouco cramada, e por causa mesmo da morte, ele decidiu adiar a festa. Ok? E isso aqui também não agradou a ZEDU. E a ratiza não agradou. Deixou muito nervosa. O senhor general Egino Carneiro hoje finge que está a muito sentido e anula o aniversário dele devido ao falecimento de Eduardo Santos. Então, senhor Egino, saiba que a culpa também é sua. Porque foi o senhor general Egino Carneiro que veio para Espanha e que andou a convencer familiares, supõem que também a tia Marta e outros, que irmã do meu pai, a vir convencê-lo que se fosse para Angola, o presidente João Lerense iria lá pedir-lhe desculpas por toda a maneira horrível que todos nós presenciamos, como o havia, portanto, o vinha tratando e que haveria de resolver uma série de problemas. O que é que aconteceu? Atraía, afinal, veio, não é? Mesmo tendo um processo na altura, conseguiu miraculosamente autorização para viajar, soltaram-lhe o passaporte, porque, afinal de contas, a justiça angolana é, assim, um bocado misteriosa. De acordo com os interesses de uns e de outros, soltam-se passaportes ou prendem-se passaporte. Veio a Espanha convencer o engenheiro José Eduardo Santos, por intermédio de familiares e amigos, que ele devia ir a Angola, ia para uma visita de uma semana para o noivado do filho e regressava, posto em Angola, andaram a reter o senhor em Angola. O Clube K até acabou por ter que noticiar que estavam a reter o senhor em Angola, inventavam desculpas que os passaportes não estavam prontos, que os vistos não estavam prontos, isto e aquilo, para poderem estar a deteriorar a saúde do meu pai. Portanto, o senhor Higino Carneiro, sinta-se cúmplice, sinta-se co-assassino, em coloio com o seu chefe João Lourenço, a sua amiga ou conhecida Marta dos Santos, e todos os que foram responsáveis por toda esta manipulação, esta cabala, culminou na morte do meu pai. O senhor de santo não tem nada. E o senhor sabe muito bem que na reunião do Comitê Central, na reunião preparatória da reunião do Comitê Central, no Comitê Provincial de Luanda, quando o senhor era o primeiro secretário do MPLA, na qual eu participei, porque eu era membro do Comitê Central, o senhor avisou a todo mundo que não pedissem o senhor Eduardo Santos para rever essa ideia dele de não votar a candidatagem, porque ele tinha dito a todos que estava muito doente e quem pedisse para ficar queria a morte dele. Eu apanhei um susto naquela reunião, fui para casa a correr, pensando que meu pai estava mal. Chego a casa, para lhe fazer a pergunta, chego a casa e encontro meu pai com uma cerveja na mão, a rir as gargalhadas a assistir um programa de televisão. E percebi que o senhor tinha estado a mentir, a manipular e a coagir os membros do Comitê Central para agradar o senhor João Lourenço. Bajular pensando que havia de ter muitos privilégios e muito sucesso no futuro cargo ou no futuro legado ou mandato do doutor João Lourenço. Mas o que aconteceu? Tão logo o doutor João Lourenço aqueceu a cadeira, quis prender a sua filha Yolanda, que estava grávida e teve que fugir do país. Então o senhor, para salvar os costos da sua filha Yolanda, acusada de andar a roubar dinheiro do Comitê Provincial, do governo provincial de Luanda, e o senhor acho que também metia o seu genro, e o senhor próprio, e para limpar-se dos processos, foi fazer supostamente ameaças que havia de revelar das batotas das eleições, etc, etc. Pelo menos foi o que noticiou a imprensa privada e as redes sociais. Foi o que nós lemos. O certo é que, com tantas acusações, o senhor nunca esteve detido. O dinheiro que o senhor tem nunca justificou. Os 500 milhões que supostamente o Zeno ia desviar, estão todos na posse do governo. E o Zeno esteve na cadeia e o senhor nunca esteve preso. Ainda veio fazer essa figura de andar aqui a convencer o presidente José Eduardo Santos para ir para Angola para o matarem. Para andarem a deteriorar a saúde dele ao ponto de ele morrer. O senhor não seja cínico. E o senhor sabe muito bem, quando era primeiro secretário de Luanda, dão-me a perseguir. Já em 2016 o senhor já mandava perseguir. Mandou a sua filha, a Jamília Pimenta, Jamília, ela muda de nome, na altura dizia que era do Santos, agora é Fragoso, agora é não sei o quê. Essa mesmo, da TV Zimbo. E outras fugirem de mim, não participarem no lançamento do T-Club e isolarem. Milcas e outras. O senhor também fazia parte da perseguição, porque pensava que ia ficar numa boca o João Lourenço. Quando viu que estava a ser perseguido, começou a fingir que era grande leal ao Zé Eduardo Santos e a querer utilizar o senhor Zé Eduardo Santos. É isto, não é? Então pronto, que o povo saiba. Vocês vão ser apresentados um a um. Olha, família, eu digo uma coisa. A T-Z sabe de muita coisa que... O problema é só que as revelações que ela vai... Ou que ela vai expor, que vai condenar o Amp, ela, infelizmente, ela também está incluída, está vendo? Então, por isso, ver a T-Z é um dia mesmo a revelar tudo que ela sabe. E sem ela estar envolvida, é uma coisa difícil. Mas nesse áudio aqui, a T-Z falou de muitas coisas extremamente importantes, família. Quando o Gino foi para a Barcelona convencer o Zé Eduardo a voltar, Gino estava com processo. Como é que ele deu um passaporte? Como é que uma pessoa que está a responder por um processo de crime vai viajar em outra banda? Para a família. Epa, eu não tinha nada para falar mais. A T-Z falou tudo. Havia interesses em confessos no meio. Havia interesses. Porque não é normal, família. Eu estou a responder por processos de crime. E vou sair. Como é que tem um passaporte para sair? Se eu estou a responder por processos. Havia interesses em confessos. Ok? Então, agora, Manzé já se foi. E o Gino Carneiro está a ser humanista. Mas quando ele estava a ser totalmente mal-aico, ele não estava lá a ser humanista. Porque não fazia parte do plano. Epa. Complicado. Podem até falar que não. T-Z é uma filha revoltada. Epa. Tá revoltada. É pai dela, né? Epa. É pai dela. E eu acho que... T-Z. Eu sei que você está me acompanhando. E porque estás nos grupos onde eu estou. Estás lá também. Então... Minha mana. Tens revelações que podem detonar o âmbito lá. Se bem que estás também lá incluída também. Mas... Revela. Revela. Porque o teu pai podia fazer isso. Mas não fez. Esperou muito. Ele se foi com as suas verdades. Com as suas revelações que pudemos libertar. Mas sendo filha... Você sabe de alguma coisa. Sabe, sabe, sabe. Você estava lá? Se hoje você não confia no João Lourenço. É porque você sabe como é que a cena funciona. Tu sabes como é que a cozinha é feita lá dentro. Então... Nos revela também. Nos liberta, mano. Nos liberta. Ok? Nos mostra... Quem eles são. O que que eles fizeram. Como eles fizeram. É? Nos mostra. Nos mostra. Eu sei que sabes. Porque você, pouco a pouco, vai revelando coisas que o povo não sabe. Quem... Nem sabia que o Zé Du pensava que o João Lourenço ia lhe brilhar desculpa. Ninguém sabia. Eu nem fazia ideia. Afinal, o João Lourenço mentiu. No congínio. Que vão pedir desculpa no Zé Du. Epa. A labor. Aqui tem muita coisa que nós não soubemos, família. Há muita coisa aí sinistra. Então, o Mazé. Pensou que não. Já que o Zé Du veio aqui. É uma camarada. Roubamos junto. Epa. Me falou que não. Volta na banda. Esse homem vai te pedir desculpa. Depois também aproveita também do pedido do teu filho. Epa. Isso é pra estar bom. Esse é meu amigo. Gino Carneiro, né? Meu homem. Eu vou lhe confiar. Vou basar lá. Vou ver se não. Esse homem vai me pedir desculpa. Vou ver se J. Lo. Vamos se desculpar. Porque ele falhou muito comigo. Eu lhe dei o poder de bandeja. Mas ele está morando. A me perseguir. E as minhas filhas. Vou basar lá. Chega pra lá. Não tem nenhuma desculpa. Tá bom. Vamos para basar. Tá difícil viajar. Até corte de energia na casa dele teve. Lhe complicaram o bue pra viajar. Lhe complicaram o bue. Fizeram o bue de jogo de pressão no homem. Mas o homem sempre calado. Eu concordo aqui com uma opinião aqui de um mano que disse. O que o Zé Du deixou para os angolanos é um silêncio grande. Isso é verdade. Deixou um silêncio grande, família. Mesmo com todas as cenas sinistras do João Lourenço. O Zé Du nunca se pronunciou. Tem que ter coração. Haja coração pra isso, família. Haja coração pra isso. Eu acho que... Este papel ficou para as filhas do Zé Du, que é revelar os segredos. As malandragens, as macaquices do governo do MPLA. Só ficou mesmo para as filhas do Zé Du. Porque o Zé Du já se foi. As filhas, por parte da Ana Paula dos Santos, estão confortáveis. Mas a Tizé e a Isabel são as que mais estão a ser afetadas. O Zé Du também, mas ele está na cova do leão, né? Não pode se mexer muito, vai apanhar chicote. Mas a Tizé e a Isabel têm, sim, esta proeza de nos abrirem os olhos. Falem, minhas manas, falem. Falem, dizem. Lança uma bomba, um por um, um por um mesmo. Casca um por um. Porque você está nos falando, mamas, que nós não temos noção do que está a acontecer. Nenhum angolano sabia que o João Lourenço podia pedir desculpa no Zé Du. Ninguém sabia. Afinal, a ideia, amor, era castigar o mais velho. Agora, o Gino, carneiro, como sabe que não, é prazer, o dia se foi, vou morar aqui na minha festa. Mas depois vou dar minha festa, não estragou nada. É pá.